Ontem eu mostrei pra vocês um mapa da divisão, da distribuição das capitanias hereditárias O mapa realmente estava um pouquinho ruim de ver, mas foi o melhor que eu consegui Mas se vocês prestarem muita atenção no áudio, na descrição que eu fiz Então vocês vão ter uma visão geral de todas as primeiras 14 capitanias hereditárias E quem eram os seus donatários e a localização no mapa do Brasil Bem, mas como eu vou falar capitania por capitania, então você pode, com paciência Vai esperando que você vai ver mais nitidamente aspectos de cada uma delas Nesse mapa aqui do livro do Eduardo Bueno Vamos ver se foco ele aqui, aí você pode pausar se você quiser Aqui você vê desde a capitania da primeira, lá em cima Primeira do Maranhão, até a de Pernambuco, não é isso? Isso, então aqui ó, onde você vê a primeira capitania do Maranhão, aqui em cima Também ela é conhecida às vezes como capitania do Grão Pará ou do Pará Tá, então são um nome pelo outro O nome mais usado eu acho que é a primeira capitania do Maranhão mesmo E embaixo a segunda capitania do Maranhão E aí desce, vem a capitania do Ceará, do Rio Grande, de Itamaracá e de Pernambuco Bem, essas aqui, do Rio Grande pra cima, Rio Grande, Ceará e as duas do Maranhão São conhecidas como as capitanias do norte ou capitanias da costa leste-oeste E vou começar falando delas e hoje falando sobre o donatário da segunda capitania do Maranhão Que se chamava Fernão Álvares de Andrade Esse donatário, ele era um alto funcionário real, muito próximo do Dom João III Um fidalgo E ele exercia a função de escrivão da Casa da Índia A Casa da Índia era um órgão da coroa portuguesa responsável pela administração financeira De tudo o que acontecia no Oriente, nas Índias Então assim, muito dinheiro passava pelas mãos do Fernão Álvares de Andrade Ele era uma espécie de tesoureiro-mor Que era um administrador de todos os negócios da Índia e de Portugal, que não eram poucos Então esse homem, que era um cara muito rico Conhecedor, digamos assim Dos meandros financeiros desses negócios ultramarinhos E ele mesmo, um armador de navios Ele participou decisivamente Ele influenciou muito de perto o Dom João III Quando o Dom João III decidiu criar as capitanias hereditárias O Fernão Álvares de Andrade era um entusiasta Da ideia de que chegar ao momento, na década de 30 do século XVI De Portugal focar com prioridade no Brasil Então provavelmente ele já antevia que os negócios da Índia Já tinham atingido seu auge para Portugal E estavam começando a declinar Bem, e ele O Eduardo Bueno diz que Por causa dessa influência e proximidade com o Dom João III É bem provável que ele tenha escolhido essa capitania ali no norte do Brasil E o Eduardo Bueno nos diz que essa é uma tese do Rapaz, aquele historiador do século XIX Francisco Adolfo de Van Hagen O Visconde de Porto Seguro Então, segundo o Eduardo Bueno De acordo com o Van Hagen O Fernando Álvares de Andrade Fernão Álvares de Andrade Provavelmente escolheu essa capitania do norte E por que escolheu essa capitania ali no norte do Brasil? Se lá no sul tinha a questão do Rio da Prata Enfim, se o pau-brasil estava mais ao sul e ali em Pernambuco Por quê? Olha A verdade é a seguinte Os espanhóis Nós não estamos falando dos avanços Que os espanhóis têm feito com as suas viagens Mas os espanhóis estão chegando cada vez mais perto Da Serra da Prata E eles navegaram também Tem um... Orelhana É um navegador espanhol Que navegou ali pelo norte Pela região do Amazonas Então, o que eu tenho pra dizer é o seguinte Os portugueses sabiam Da existência da Serra da Prata Sabiam que ficava ali na região dos Andes E eles já tinham a noção de que Tanto o Rio da Prata Como o Rio Amazonas Ambos, de uma certa forma, se originavam nos Andes Naquela região mais ao oeste do continente Então, os portugueses queriam fazer o quê? O Fernando Álvares Fernão Álvares de Andrade Queria o quê? Ele queria explorar a região norte da América do Sul Entrando pelo Rio Amazonas Para atingir o que ali naquela região se chamava de Eldorado E mais ao sul Vai ser chamada de Serra da Prata Mas ambos os nomes se referindo a essa região riquíssima Onde tinha grande quantidade de ouro e de prata principalmente Que ficava lá para o oeste do continente Então, provavelmente o Fernão Álvares de Andrade Queria se estabelecer no norte do Brasil Tomar posse para Portugal da região do Rio Amazonas E também alcançar as ricas regiões dos povos incas Tá bom? Bem, desde 1531 Portugal havia decidido tentar fazer isso Tomar posse daquela região A própria missão do Diogo Leite Lembram? Eu gravei um vídeo sobre isso O Martim Afonso de Souza Quando chegou no Brasil Início de 1532 Pegou o Diogo Leite Despachou ele para a região do Rio Amazonas Ele não foi muito bem sucedido Como a gente viu Se você quiser saber mais Vê lá no nosso vídeo sobre isso Mas de fato como um rico Um homem muito rico e conhecedor Desses assuntos financeiros internacionais E como um pioneiro na ideia de Investir mais Focar prioritariamente no Brasil O Fernão Álvares de Andrade Podemos dizer um grande entusiasta do Brasil Inclusive, veja que curioso Ele recebeu do donatário da capitania de Ilhéus Ele recebeu sesmarias Então ele tinha fazendas lá no interior Da capitania de Ilhéus Bem, eu queria falar dele hoje Queria dizer que O empreendimento colonizador Feito por ele Na região norte do Brasil Não vai ser feito Exclusivamente por ele Ele vai se unir a outros dois homens Um deles eu já mencionei aqui Que é o João de Barros Um escritor português Muito conhecido Que vai se tornar também Um donatário Já veremos E com o Aires da Cunha Que era um grande navegador português Então os três vão se unir Para fazer um grande empreendimento Eles vão montar uma armada Com dez navios Mil e quinhentos homens E vão Em mil e quinhentos e trinta e seis Chegar ao Brasil Para tentar fazer Alcançar aquele grande objetivo deles Mas esse vídeo já está chegando em dez minutos Então vou parar por aqui Hoje o objetivo era só Trazer para vocês Um pouco sobre a vida desse homem Fernão Álvares de Andrade Repito mais uma vez Que foi o donatário Da segunda capitania do Maranhão E que vai desempenhar um papel importante Nessa tentativa incipiente Dos portugueses De conquistar a região norte Ali a região do Amazonas Que adianto para vocês Vai fracassar Mas para falar dessa viagem Eu ainda vou falar sobre Esses outros dois donatários Preponderantes na região norte E depois eu junto os três Para a gente falar Dessa empreitada deles Tá beleza? Um abraço para vocês Tchau